Olá, está no ar o Minuto Clique RNDC com alguns dos destaques do site pra você. Olha só, mesmo com dinheiro em caixa, a revitalização da SC283, trecho entre Chapecó e Arvoredo, deve ficar só pra 2022. Isso porque quando o projeto chegou do Estado para o Instituto no Meio Ambiente, faltavam alguns detalhes, como por exemplo a necessidade de corte de algumas árvores. E por isso, o documento foi novamente encaminhado ao DINFRA. Nós conversamos com representantes dos dois órgãos e você vai saber a resposta e todas as informações baseadas nesse projeto lá no Clique RNDC. Bom, lembra daquele caso do Maranhão, trabalhador aqui de Chapecó, que contratou um carro de som pra encontrar uma namorada? Pois é, essa história virou hit, virou música, graças à repercussão nacional. Você vai acompanhar a música e também o videoclipe no Clique RNDC. E tem ainda as informações da Covid-19, os números atualizados do último boletim epidemiológico e também os agendamentos para a segunda dose e também dose de reforço. Isso e muito mais, acessa CliqueRNDC.com.br.